Mas vamos ficar com mais uma música do Chiruzinho. Guai, que hermanados, que sob o mesmo céu, caminham sempre lado a lado. Minha alma é qual um pássaro, liberto canta o ninho. Eu canto as belezas entre três países vizinhos, Brasil e Argentina e Uruguai, que hermanados. Que sob o mesmo céu, caminham sempre lado a lado. Você fala o castelhano e o português, você canta a milonga e baila o chamamê. Timbras orientais, tipos de fronteira, que não há fronteira. Porque somos iguales. Tchau. Música Gauchos uruguayos tienen amores correntinos Y gauchos brasileños hacen amores clandestinos Gauchos argentinos tienen amores en el Brasil Son pumas estos machos del cambio de los amores mil Fronteristas lindas, loiras y morenas brincando unas aguas Do río Uruguay, do lado de lá tem lindas castellanas Do lado de cá Gauchas sirenas Gauchas sirenas Gauchas sirenas Yep A lua trocando fase, meus mates com o mesmo gosto Sonhetas do mesmo rosto Ronda o meu rancho de perto Fazendo sonhos libertos Criarem asas por si Pra irem buscar em ti Algum sorriso por certo Quando as silhuetas nas noites Rondam meu rancho assim As cordas falam por mim As cordas falam por mim Achando notas de amor Vão me fazendo fiador Contrapondeando sonidos Que me chegam aos ouvidos Como sussurros de dor Até o campo faz silêncio Como se a vida morresse E nada mais florescesse Além das notas ponteadas E os sonhos que pegam a estrada Que vem clareando de lua Esboça a imagem tua Em todo espelho de aguada Quando a guitarra se cala O silêncio silencia Contendo notas macias Mescla de dor e de medo Em cada canto um segredo Do meu rancho que é só calma E parece até ter alma Quando converso com os dedos Sabe entender-me as razões Este ranchito pequeno Sabe dos sonhos morenos Que buscam em ti, morena Os jujus certos pras penas Que me chegam de cuchara Também sabe que a guitarra É o coração de um torena Se tem um mate e a guitarra Um rancho mais do que abrigo E também sonhos comigo Que sabem bem me encontrar Já nem quero mais cismar Vou guitarreando os meus versos Fazendo o meu universo Com pratas novas de luar Já nem quero mais cismar Vou guitarreando os meus versos Fazendo o meu universo Com pratas novas de luar Fazendo o meu universo Com pratas novas de luar Tiago Oliveira Cantor e compositor Natural da Encruzilhada do Sul É um prazer te receber aqui No Calpão Nativo, Tiago Igualmente é uma alegria muito grande Poder trazer o maçucanto Lá do rincão da Encruzilhada Da Serra do Sudeste Diretamente ao pessoal que aprecia A música do Rio Grande Capital, Rio Grande do Sul Brasil e mundo afora E para ir para a Encruzilhada Vai ali pela 290 e entra no Pantano Isso, no Pantano Pantano Grande A esquerda Tiago, vamos começar falando Como é que começou o teu interesse pela música? Como é que começou a tua carreira? O meu interesse pela música Digamos que num primeiro momento Foi na infância Com 8, 9 anos da idade Eu fiz o meu primeiro violão De uma tábua falquejada Botei quatro cordas Era meio um contrabaixo com violão Tipo viola e coxo, sim E atei umas cordas e linha de pescar O dia que cheguei na casa De um amigo meu Que era vizinho Tava um violão atirado lá E tinha um bordão mi No violão Era o único A única corda que tinha Pedir pra mim Me deu Não, pode pegar Tira essa corda e leva pra ti Quando eu botei naquela tábua falquejada Saiu aquele som maravilhoso Acho que ali começou o encantamento Ali você sentiu que era o lance Ah, gente E, bem Depois tu já Mais taludo Já partiu pros festivais Foram importantes na tua vida Isso, mais taludo O que acontece é a primeira porta Que a gente procura, né Então Comecei a me interessar em compor E Essa parte toda De Produção da música E Estão trabalhando com amigos Sempre Então Despertou esse interesse A gente começou a mandar músicas E começou a participar Pelo estado inteiro Tá, beleza Vamos ouvir mais uma música? Vamos O que que vai ser? A próxima é Nalgum Fundão da Querência? Justo O dia Chega o tranquilo E refuga a madrugada Esperando o catatás Vai martinhando a pionada Benedito Cuida as marcas E ajeita o fogo de chão E o selau que tem mão boa Fica só na castração E o selau que tem mão boa Fica só na castração Tem Lúdia Pedra Redondo Brão E sal Vida Bruta Herneiros De Sobrião E Campeiros E nesta Labuta Tereza Enquando uma folga Pra baixar Porra Deira E uma Azeboa Brasina Se atira Contra a Porteira E uma Azeboa Brasina Se atira Contra a Porteira E algum Fundão De Querência Meu olhar Encontra Abrigo Num Pialo De Sobre Longo Daqueles Do Tempo Antigo Imagens Lindas Da Pampa Que vão Nos Tentos Comigo A lida segue ao compasso de pianos de sobre longos A A Atenerada Atropela Mas nunca escapa do tombo De ar de marca queimando o quarto de um colorado No ar No ar um cheiro de sangue se mescla pelo queimado No ar um cheiro de sangue se mescla pelo queimado No final da marcação se alvorota a risada da saída da mangueira se aprumam pra gineteada O matizado da tarde faz rima na voz do vento contemplando ali da chucra de força e de sentimento Contemplando ali da chucra de força e de sentimento Em algum Fundão De querência Meu olhar Encontra Abrindo Num piado de sobre longo daqueles do tempo antigo Imagens lindas da Pampa Que vão Nos Tentos Comigo Em algum Fundão De querência Meu olhar Encontra Abrindo Num piado de sobre longo daqueles do tempo antigo Imagens lindas da Pampa Que vão Nos Tentos Comigo De reino de sobre longo daqueles do tempo antigo No A CIDADE NO BRASIL